Fala rapaziada, eu sou o Breno Emaniano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal Estou subindo aqui agora as escadas porque eu quero mostrar pra vocês umas coisas Hoje nós vamos fazer um churrasquinho aqui, ó Tem até aqui já a churrasqueira, entendeu? Já tá com tudo aqui já preparado Nossas taças e tudo mais, meu kit churrasco aqui E eu coloquei os cachorros aqui fora, ó Eles tão até com o rabinho balançando Porque eles vão ganhar um presente hoje Sim, nós vamos dar um presentinho Olha como é que ele fica, ele já sabe que eu vou abrir a porta, ele já fica assim Só calma, filho, eu não vou abrir ainda, calma Eu vou abrir com um presente pra vocês Eu quero abrir já com uma surpresa Só que dessa vez, mano, porque sempre que eu compro um presentinho pra eles e tudo mais Compra eu, a Natália, a gente sempre compra um presentinho, alguma coisa assim pra eles Dessa vez, eu queria ver se a Lívia entrega o presentinho pra eles Tá, vou deixar a Lívia escolher Porque ela falou comigo esses dias assim Nossa, Dindo, eu queria tanto dar um presente pro Mike e pro Ted Aí eu fiquei pensando, pô, por que então não gravam um vídeo dela dando presente pra eles? Né? Vamos ver como é que vai dar, mano Eu acho que vai dar bom Antes da gente ir lá, já deixa o like Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal E bora lá, mano A Lívia já tá lá embaixo E eu tô aqui conversando igual louco aqui Falando, falando, falando Vamos lá A gente vai numa loja que tem que ir perto Não é de cachorro Mas tem muita coisa pra cachorro A gente já consegue comprar É uma, Lívia? É Você tá preparada pra dar um presente pro Mike e pro Ted? Sim Eu vou escolher os brinquedos de cachorro E eu tenho um tênis de cachorro lá em casa É mesmo? Esse aqui é de brinquedo Ó, então vamos lá E vamos ver se você vai conseguir escolher os brinquedos bons Fechou? Estamos indo comprar brinquedo pro cachorro Estamos indo comprar brinquedinho Estamos indo... Gente, qualquer coisa que a gente começa a cantar Lívia começa a dançar, velho Estamos indo comprar brinquedinho Estamos indo comprar Ó, vamos lá então Deixa eu ver se você já sabe subir sozinha Deixa eu ver Olha Mas que eu caí, mas não consegui Conseguiu Sentou sozinha Agora eu vou só passar o cinto Porque pra abrir é segurança Porque pra você é o quê? Ficar com uma segurança É verdade É cinto de cego Dança Fechou Tá de cinto Tá na cadeirinha Vamos lá comprar o brinquedinho Lívia, a gente podia pegar os cachorrinhos da rua um dia Criar uma casinha só pra eles, não podia? Mas eu quero te falar um negócio Tinha uma vez Todos os dias Que apareceu um gato Um gato aonde? Um gato Na casa Pesinha É mesmo? Que história doida Enfim, vamos lá comprar esses brinquedinhos pros cachorros Rapaziada, chegamos Olha o tanto de coisa que tem aqui pra cachorro Lívia, tá nas suas mãos agora Escolhe alguma coisa pra ele Eu acho que desse lado aqui, ó Vem cá pra você ver Olha aqui Aqui tem muitos petiscos, tá vendo? E tem brinquedinho aqui, Lívia Vem cá pra você ver Tem brinquedinho aqui pra eles, ó Olha o tanto de brinquedinho Você tem que escolher um Eu escolhi essa bolinha Essa bolinha que você escolhe? Ó, ela faz barulho Será que eles vão gostar dessa bolinha? Eu acho que eles vão gostar Olha, mas tem um monte de coisa, ó Tem aqui uma abelhinha Tá vendo? Eles gostam da abelha? Tem isso aqui que eu não sei o que é Mas também faz barulho Tem esse sanduíche Aperta aí pra ver se faz barulho Faz barulho também Eu vou pegar esse sanduíche também Mas pera Ou o sanduíche Ou a bolinha Qual que você acha o melhor? É sanduíche de massinha Mas a massinha secou É Ah, gente Ela tá falando que é sanduíche de massinha Mas a massinha secou Olha aqui Tem esses também, ó Nossa Tem muito de caçom Qual que você acha que a gente leva? Muito Você acha que leva a bolinha? É, vou gostar Então põe esse aí no lugar dele É aqui Do outro lado Aí, ó Isso É, rapaziada A gente não sabe o que levar, mano Porque A Lívia tá falando que ela gosta de dois Gostam de duas opções ali Ela não sabe qual delas escolher, entendeu? Então vai ser a bolinha mesmo, né? Pode ser? Então fechou A bolinha não Trocou, gente Trocou A abelinha Beleza, então Pega a abelinha E deixa eu guardar de volta a bolinha Por que você trocou do nada pra abelinha? Porque eu já sou Deve gostar de abelinha, né? É verdade Deixa eu ver essa abelinha Olha só, rapaziada Vamos levar essa abelinha aqui Ela faz barulho? Não Isso é bom Isso é bom Porque aí Eles não ficam fazendo muito barulho Na nossa cabeça, né, Lívia? Então, beleza Vamos levar essa abelinha Gente Chegamos no carro de novo O Lívia já comprou o brinquedinho do Ted e do Mike Né, Lívia? Galera, foi a abelinha, né? Foi a abelinha, né? Inclusive compramos outras coisas também Porque vai ter um churrasquinho lá, não vai? Vai Então fechou Tá preparado, então, pra entregar pro Ted e pro Mike? Tô Bora pra casa, então Eu vou levar Eu vou dar pra eles, né? Ih, Lívia Eu tô pensando o seguinte Só tem um brinquedinho E tem o Ted e o Mike E agora? Aí o Ted ia ligar Porque ele pega do Mike É verdade O Ted sempre pega as coisas do Mike Agora tendo um só Como é que a gente vai entregar pros dois? O pessoal deu uma ideia Vamos, Lívia, então Vai pensando Quando a gente chegar lá em casa Você fala a sua ideia, beleza? Eu já pensei Tá, então Vambora Em outro Mas vai ser em outro dia Em cada Em cada dia Que a gente entrega os brinquedos dos dois Que eles vão quiser mais É, essa parte eu não entendi muito bem Mas enfim Vamos lá, então A gente tem que ver como é que vai fazer pra entregar Porque eu comprei um brinquedinho, mano Eu esqueci que tinha que comprar dois Porque o Ted e o Mike Eles brigam por causa de brinquedinho, mano Sim Então Vamos ver como é que a gente vai fazer A Lívia que vai entregar Rapaziada Cheguei Lívia Deixa eu abrir pra você Pera Vamos lá Chegou o grande momento De a Lívia dar o Pela primeira vez A Lívia vai dar um presente Pro Ted e pro Mike Pela primeira vez na vida Fica aí Fica aí Olha como é que eles já estão Fica aí que eu vou abrir, tá? Vem mais pra cá Fica aqui, ó Bem aqui na frente do sofá Eu vou abrir E eles vão vir querer pegar, ó Abrir Meu Deus Olha lá Meu Deus do céu Ali, ó Ali, ó Meu Deus Meu Deus do céu Olha como é que eles ficam, gente Nossa Senhora Meu Deus do céu Eles estão loucos pra pegar Calma, Lívia Agora você vai ter que escolher um dos dois pra dar Calma Nossa Senhora Mordeu Mordeu Eles morderam, hein Ai, meu Deus Cuidado, Lívia Não sobe no sofá, Ted e Mike Não sobe Não sobe, por favor Não sobe no sofá E aí, Lívia? E agora? Vem cá, filho Vem pra cá Vem pra cá Deixa ela ficar livre Solta, Lívia Solta ela Meu Deus do céu, mano Olha isso Corta o nidunité Eu não sei direito Mas eu vou cadar assim Tá Vamos só cantar direito Ué O sorvete colorido Escolhido Foi Você Escolheu o Mike? Então entrega pra ele Quero ver se o Ted vai deixar Ted, não Nossa Senhora É porque o Ted, gente Sempre pega do Mike, tá ligado? Nossa, eles derrubaram Toda a ração Que tava no pote, mano Olha isso Eu vou jogar lá fora pra ele Você vai jogar lá fora? É pra ele Ted, fica lá fora, filho Não Meu Deus Ih, o Ted pegou ele Eu vou pra casinha Já era E agora, Mike? Tá ali Você não tinha dado pro Mike? O Ted pegou pra ele Pera, eu vou te contar Um segredo Você quer que a gente compre Um só pro Mike depois? Não, tô no dia Hum, uma boa ideia Que a Lívia deu o quê? Ela falou pra gente Comprar só pro Mike depois E aí, o Steve Acho que não deu muito certo Não, Lívia Ah, ah Agora o Mike pegou Ih, o Ted entrou de volta Ih, olha isso Ih, ficou uma situação Meio embaraçosa Mas eu acho Que a gente comprou Um segredo Um brinquedo mais legal pro Ted Olha, eles já estão tentando destruir, cara É, Lívia Eu acho que eles gostaram O que você acha? Você acha que eles gostaram também? Não, não sei É, eles já estão estragando o brinquedinho Vamos fazer uma trollagem com a Dinda? O que você acha? Deixa eu te contar Eu tô pensando em fazer uma trollagem com a Dinda Que é a seguinte A gente vai fingir Que o Ted Atacou querendo o brinquedinho Vamos fazer então Essa trollagem? Ela não vai entender nada Vem então Vem, vem, vem A gente vai falar que o Ted e o Mike Morderam E não quiseram soltar mais A Natália tá limpando ali o banheiro Amor Olha ali o que o Ted fez no bracinho da Lívia O que? Ele quis pegar o brinquedinho E foi direto no bracinho da Lívia Não foi, Lívia? Deixa eu ver Tadinha Ô, meu amor Machucou o bebezinho Tadinha dela Meu Deus Você falou com ele que não pode, bebê? Hã? Você falou com ele que não pode? Eu falei com ele que não pode Só que acho que não foi suficiente É a segunda vez que o Ted faz isso com ela É porque, deixa eu te falar A gente trouxe um brinquedinho Pra dar pros cachorros Só que só trouxe um E são dois cachorros Aí ela escolheu dar pro Mike O Ted não gostou Por que vocês não compraram dois, meu bem? Ah, eu esqueci Eu só fui lembrar quando eu já tava dentro do carro Dois cachorros E olha, tá escutando esse barulho, inclusive? Tô É, eles brincando Eu tô com um brinquedo com barulho Te machucou, Lívia? Se tiver coisado, machucado dela Tem que levar ela no médico Porque tem que dar injeção Será? Os cachorros são vacinados Mas tem que dar Ah, meu Deus, Lívia Olha Olha só como que ficou Olha só como que ficou Tá vendo, gente? É É, meu amor E agora? Mas não marcou, não, né? Não marcou nada Foi, foi Foi assim, né? Foi nesse, Lívia? É, não marcou não, não Foi, não foi, Lívia? Foi É Tadinha Mas, amor Eu tenho que te falar Vou pegar a certidão dela E levar ela pro médico Tá, mas deixa eu te falar Eu vou ter que te falar outra coisa Ah, já sei Vamos gritar, Lívia? É Trollam Trollagem O que você tem que fazer, não? Eu tô limpando É muito tempo Esse negócio daqui É É um negócio de vacina Eu tô limpando a casa É trollagem Tem vergonha na cara, não, né? Eu vou pôr vocês dois pra limpar Inclusive, vocês soltaram os cachorros Tudo lá E eu ia dar banho neles antes Eles estão soltos A porta tá aberta Meu Deus Já era, já era Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui Eles estão soltos Eles vão fazer xixi em todos os lugares Meu Deus do céu É isso Se você gostou da trollagem Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto E tchau 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 Tchau